Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Baseado no nosso amado Evangelho, luz e paz para o coração de todos vocês. Vocês já sabem, nossas pílulas inspiradoras noturnas, são de segunda a sexta, e nós estamos sempre aqui. Nosso espaço é aberto para todos que quiserem enviar suas perguntas lá no nosso site, institutonamaste.com.br. Muito carinho, né? Foi exatamente o que a nossa querida Evelyn fez. Ela mandou uma mensagem questionando o porquê de tantas pessoas, quase um desabafo. Ela até colocou que é mais um desabafo do que a mensagem, mas porque tem tantas pessoas com o coração fechado e misturam a questão da espiritualidade, o dinheiro, a culpa, a questão do progresso espiritual. Muita gente misturando a ideia de que você não pode crescer financeiramente se você tem uma fala espiritual. Olha, é um enrosco, né? Ser humano, ser humano. Vamos lá, nós e as nossas crenças. Eu me divirto. Gente, o que acontece? A primeira coisa que eu acredito que a gente precisa ter em mente é que cada um de nós tem o direito de ter a sua opinião, não é? Cada um de nós tem o direito de seguir a sua jornada e cada um dá conta do que consegue compreender. É isso mesmo, se chama nível de consciência. Em um determinado nível de consciência, não adianta você querer que a pessoa entenda uma coisa que ela não está pronta. Imagina você explicar para uma criança de 10 anos coisas que ela só vai entender quando ela tiver 20. E aí você querer compreender determinadas situações aos 20 anos que só vai ser compreendida, só serão quando você tiver 50, 60, né? Depois de uma série de experiências. Assim somos nós. Então, tem determinadas circunstâncias que alguns de nós têm maturidade, prontidão para compreender e outros ainda não têm. Essa questão religiosa, nossa, isso é um angú de caroço. Como diz o ditado, né? Por quê? Porque tem muito ranço, tem muita história e muita mistura nessa questão toda. Vamos lá, vou tentar esclarecer isso aqui, porque é difícil, né? A pílula é muito pequenininha, isso é um assunto muito vasto. Quando a gente pensa em religião, principalmente no Brasil, vamos falar de Brasil, porque essa é uma questão do brasileiro, é a mente do brasileiro que tem esse questionamento. Nós pensamos em pessoas que abandonaram tudo que tinham para viver na pobreza. Chico Xavier, né? Que sempre deu um exemplo gigante para todos nós. Nós vamos pegar mitos católicos, né? Como Frei Damião, Padre Cícero, tantas outras referências. E a gente vai se lembrando, né? De outros grandes gigantes na Idade Média. Enfim, em todos os países, Francisco de Assis, Antônio de Pada, Tereza de Ávila, né? São João da Cruz, mas quantos, né, gente? Que fizeram da pobreza e do voto de pobreza extrema uma forma de viver. E através dessa forma de viver, puderam se dedicar integralmente às práticas espirituais. Pronto, bastou isso para uma pessoa associar que para você crescer espiritualmente, você tem que ser pobre. O que é um absurdo, sem tamanho. Nós já falamos disso diversas vezes, com todo o respeito e todo o carinho. Mas é uma completa ignorância da lei divina. E quem estuda o mundo espiritual, é uma completa ignorância também do que está escrito na obra kardeciana. É só estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, em diversas passagens. Em especial, a dica está dada, vá lá no capítulo 16 todinho. A missão do homem inteligente e daqueles que têm dificuldade nessa relação material e a parte espiritual. A lei do trabalho, o livro dos espíritos, o livro Dinheiro, escrito por Emmanuel. A obra espiritual, ela é riquíssima em exemplos de que progredir espiritualmente e imaterialmente é uma benção. Eu vou repetir, é uma benção. E é triste quem não faz, perdendo oportunidades. Porque, veja bem, uma coisa é eu passar por provações materiais, porque é uma provação. Quando é uma provação, eu faço de tudo para melhorar, mas nada dá certo. Isso é uma coisa. A responsabilidade não é minha. Eu fiz besteira lá atrás, estou aprendendo essa lição agora, mas agora eu não estou fazendo a bobagem. Eu me esforço para progredir. Outra coisa é eu ter preconceitos, porque eu faço generalizações do que eu julgo serem reais ou verdadeiras, acreditando que não é possível espiritualizar a matéria. Gente, entendam, nós estamos num movimento de espiritualização das consciências. Então, é lógico, é claro que nunca, como nós tivemos na história da humanidade, Hoje, você tem psicólogos, terapeutas, empresários, pessoas de todas as áreas, todas as áreas que antes eram voltadas única e exclusivamente para suas áreas científicas, que hoje, por terem a mente aberta, vão falar da parte espiritual. E é graças a Deus que falam. Ou vocês queriam que eles ficassem, de maneira atávica, ignorando a questão espiritual? É o nosso caso. Por que a gente fala tanto da parte espiritual? Embora eu seja empresário, seja coach, trabalhe com treinamentos há muitos anos, muito antes de começar as pílulas do evangelho, porque a parte espiritual me faz um ser humano melhor, me faz uma pessoa mais justa. Agora, é lógico, se você vai num terapeuta, vamos pegar um caso de um psicólogo, você vai num psicólogo que, coincidentemente, é espiritualizado, e ele fala da parte espiritual. Aí você vai falar, ah, ele está ganhando dinheiro, misturando a parte espiritual, entendeu? Com a psicologia, pelo amor de Deus, com todo o respeito, é muita ignorância, não é? Ele estaria fazendo uma coisa errada se ele manipulasse as pessoas, né? Se ele fizesse com que as pessoas só tivessem contato com algo espiritual, se estivesse pagando algo do gênero. Não tem nada a ver. A pessoa vai lá, vai no consultório psicológico dele porque quer, não é? Você vai num médico que é religioso, que lê a Bíblia, que fala do evangelho segundo o espiritismo, que liga uma coisa a outra que é budista, porque você quer. É uma questão de livre-arbítrio. Eu, por exemplo, prefiro. Se eu estiver aqui num profissional da área de saúde, que é puramente materialista, e um que é espiritual, espiritualizado, e fala sobre isso, eu quero ir no espiritualizado. Eu pago com alegria, porque eu acredito que essa pessoa vai ter um nível de consciência muito mais amplo para eu entender. Entende? Mas aí nós vamos encontrar pessoas que, infelizmente, ainda fazem a associação da pobreza, e esquecem que missionários têm uma missão muito específica, e é naquela existência, porque as pessoas se esquecem que naquela existência esse espírito foi um missionário e viveu na miséria. Mas e nas outras? Porque em O Livro dos Espíritos, a gente aprende o espírito para evoluir e ele tem que conhecer todas as formas de vida. Então, certamente, muitos que hoje passaram pela miséria já foram ricos um dia ou serão para poder aprender a mostrar que são tão desprendidos da matéria quando estão sem dinheiro e quando têm dinheiro também. Então, com todo o respeito e todo o carinho, vamos largar de hipocrisia, não é? Vamos abrir nossas mentes e nossos corações, porque, para a gente espiritualizar a matéria, a gente precisa, sim, de pessoas cada vez mais conectadas com essa consciência ampla no campo do bem. Resultado? Vá mandando as pílulas para as pessoas certas que você acha que deve mandar. Alguns não vão gostar, é assim que funciona. Muita gente volta depois de um tempo, porque as próprias pessoas nos contam, e vá seguindo a sua vida. Evelyn e amigos, né, que têm essa angústia de querer divulgar o projeto, nosso projeto e outros, né? E algumas pessoas me entenderam. Não tem problema. Deus, que é Deus, tem paciência com a gente, nós temos o dever de termos paciência também com os nossos irmãos, inclusive aqueles que nos criticam e dão o direito a eles de nos criticar. Tá bom? É bom que nos mantém vigilantes, né? Para que nenhum de nós venha a cair, tá bem? Um beijo grande no teu coração. Obrigado por compartilhar as pílulas inspiradoras do bem e por seguir se espiritualizando e ajudando a espiritualizar o mundo todo, meus amigos. Fiquem com Deus e até breve, até muito, gente, muito breve. Fiquem com Deus e até breve.